Olá, minha pova, minha pova, bem-vinda a mais um vídeo desse canal, gente, vocês estão bem, espero muito que vocês estejam bem, graças a Deus, aqui tá tudo bem, gente, acabei de tomar um banho aqui correndo, aproveitar que o marido acabou de chegar aqui em casa, a gente vai partir pro mercado, preciso fazer compra urgente, gente do céu, as minhas coisas tá acabando, desde aquele dia eu não comprei o arroz, tô sem arroz, eu tô comprando aqueles pequenininhos, aqueles pequenininhos aqui em casa dá um dia, só acabou o arroz, então eu preciso urgente ir no mercado, repor as coisas que tá faltando, a gente até pegou umas coisas assim no Natal, Ano Novo, mas como aqui é bastante gente, e come bem, gente, o povo aqui come, viu, vai muito rápido, então a gente é melhor ir no mercado grande e fazer uma compra do que ficar comprando picadinho, sabe, vai mais, a gente gasta mais e não vê, não vê, não rende, sabe, então eu vou lá, aproveitar que a minha mãe chegou, minha mãe acabou de chegar do serviço, tá ali com as minhas crianças, aproveitar dela, aproveitar do marido também, vou partir no mercado, gente, vou levar vocês junto comigo, espero muito que vocês gostem desse vídeo, se gostar, deixa seu like, seu comentário que é muito importante, simbora lá, meu povo. Meu povo, tá tudo aqui, dê oi, gente, estão tudo aqui, vão ficar, porque ir no mercado com criança, não dá certo, ou você atende criança, ou você faz as compras, você esquece da metade das coisas que eu não levo as criançadas, então eu vou aproveitar da minha mãe, né, meu povo? Aqui, o Miguel tá aqui brincando, tá brincando com as pecinhas que eu comprei ali pra ele, ó, montar não monta, né, só joga assim por tudo que é parte da casa, ó, e fica ali, minha mãe tá aqui, minha escrava, dê oi, mãe. Oi. Tá animada? Ai, que dó, cansada, e vai ficar com os netos ainda. Não vai mal. Ela gosta, né, mãe? É bom? Boa. Criança alegre. É, eu vou ficar a semana inteira sem entes, imagina. Dá dó, né? É bom. Né, amiga? Daí eu vou lá, gente, já fiz a listinha aqui, pra não esquecer, porque a gente faz a lista e ainda esquece, agora imagina se não fizer. Então eu vou levar aqui, vou esperar só a Adriana terminar de tomar banho, e a gente vai partir lá pro mercado. E aí Aisi I look in the mirror Looking back at me I don't know what happened Guess we weren't meant to be I know we had problems I thought we could fix them Meninas, chegamos aqui, ó Vou mostrar o preço do arroz pra vocês Eu amo esse arroz aqui, o prato fino Tá R$29,90 O Guacira que tá dando que tá em promoção Hoje, ó, tá R$23,90 Vamos ver os outros Valores, os Camil Eu sempre uso, né, tá saindo R$29,50 Tá tendo música aqui, gente Eu não sei se vai dar pra filmar Porque dá direitos autorais, mas eu vou tentar, gente, ó Esse pateco tá saindo R$25,90 Esse daqui é maravilhoso, gente Se você nunca usou e tiver barato Na cidade dos 600, compra, ó Empório João, empório São João R$29,90 Esse tio João Ele é caro mesmo, né Tá saindo R$32,90, é difícil ele abaixar, né Esse saboroso tá R$25,90 O solito, ele tá saindo R$24,90 Embaixou um pouquinho, né Esse solito prêmio tá R$31,90 E aqui é parabolizado Tendo um namorado O namorado esses dias eu comprei Gente do céu, que pensa no arroz bom Gostei bastante Agora eu tô em dúvida Qual que eu levo Ai, Jesus Não sei agora Deixa eu dar uma pesquisada aqui Ver qual que compensa mais, né Porque hoje em dia não... A gente fala muito pelo preço, né Tudo praticamente é a mesma coisa Gente, fiz as contas Porque eu sou... Me enrola pra fazer conta Mas, ó, vou levar o solito Que tá R$24,90 Eu vou levar dois pra pote, ó Porque lá em casa não tem nenhum grão de arroz Mas tô precisando, olha só Vamos lá pros preços do feijão R$6,19 esse saboroso Carioca Esse tá maravilha, maravilha Não tem valor Esse Nenê tá R$6,49 Esse solito tá R$7,49 Tá bem escurinho Esse empório João tá R$7,79 Subiu bastante o feijão também, né, gente É... Tá brincadeira, não Eu vim no mercado Vou pegar esse Camil Tá saindo R$6,79 Vou levar quatro Não tá tendo promoções de feijão hoje Ó, olha o Soia Tá saindo R$5,99 O Leve tá saindo R$5,59 E o Lisa tá saindo quanto, meu povo? R$5,89 Hoje eu não tenho promoção também, não R$5,00 E tá praticamente o mesmo valor R$0,99, R$59,99 Vamos levar dois Esse daqui Dois ou três? Lá em casa tem um, Adriano Dê oi pras meninas Oi, pessoal Tá animado? Não, tô cansado Tá com a cara de cansado? Chega do serviço A mulher já agarra pro mercado, né? Eu só fiz Cansa, pessoal Tá feliz? Tô Tô Minha cara de felicidade Eu vou pegar três já Precisa pegar em mercadinho, né? Ó, gente O açúcar se manteve R$18,90 Não aumentou Vou levar dois, ó Eu só tenho essa marca aqui Tem refinado, mas Eu sou acostumado a usar Esse daqui mesmo Eu vou pegar dois Esse daqui, ó Da marca Santa Isabel Vou pegar um trigo da dona Bento Ó, tá R$5,59 pra fazer os pão Pega um ou pega dois, gente? Vou pegar dois, hein? Vou pegar um colorau, meu povo Porque o meu acabou E... Costumei usar esse negócio na comida Senão parece que tá... Morto, né? O frango, a carne Então eu vou levar, gente Olha só Vou pegar dois já Vou pegar um sal também, ó Vou pegar um só Porque o sal parece que... Não sei, né? Multiplica Tô na tacadiça Daí é assim mesmo, gente Olha só Tudo meio vazio, né? Olha só O sal tá tudo fechado aqui Vou pegar um O Adriano pegou o refrigerante aqui É da marca do... Do mercado, ó Conquista Tubaína Ó, vou pegar um milho, gente Ó, R$3,29 Acho que eles estão repondo, né? Por causa do final do ano Tá tudo... Sem nada Precisando repor mesmo Então vou pegar um O Adriano disse que quer comer sardinha Pega aí, então Pega a tradicional Esse daqui é com tomate Picante Com ervas Eu acho que a tradicional É esse daqui, ó Tá saindo quanto? R$4,59, gente Ó Vou levar uma ou duas Aí pega uma É mais limpinha Que suja Pega aqui, ó Fazer com o quê, né? Salada? Salada, sardinha, macarrão A torta é gostosa, né, gente? Com sardinha Com banho de tomate Vai levar e trocar, então? Leva uma de cada Mãe, então leva as duas igual, né, meu filho? Não, uma de cada Mas daí vai fazer alguma coisa Vai levar? Faz tempo que não come esse negócio, né? Antigamente comprava cesta vinha Agora não compra cesta mais Não vem, mãe Olha só, o macarrão tá tendo lá em casa, gente Então eu não vou nem pegar Mas, ó R$3,79 Ó É Basicamente o mesmo preço, né? R$3,19 Mas eu vou levar só o molho Porque o molho eu gosto de colocar em tudo na vida Vou levar esse tarantula que eu gostei bastante, ó R$1,99 O quero tá R$1,39 Nossa, tá mais barato, né? Olha só Esse Salsarete Tá saindo R$1,79 Nossa, esse daqui é perfeito demais, ó Corrente Tá saindo R$2,49 Mas eu vou levar esse trem aqui mesmo, ó Da tarantela Eu acho que eu vou levar uns quatro Eu gosto de colocar na mistura Fazer macarrão Bom demais, né? Tem em casa Vou pegar uma mistura lá Que eu chamo de leite condensado Não tô nem vendo, ó R$3,79 Vou levar duas, gente, ó Fazer um bolo com meus fiarada lá Bom ter essas coisas em casa Porque às vezes dá vontade de comer um docinho E não tem, né? Em Vila é caro Então eu vou levar dois de Zimococca Que ele é bom Gostei Ele é bem grossinho, gente, ó Vou levar uma massa de chocolate Tá R$7,00 A dona Benta E uma de coco, gente, ó Fazer um bolo, ó Com cobertura pra eles Vamos lá pras bolachas da vida, né, meu povo? Vai começar a escola Vai aumentar um pouquinho mais esse daqui, ó Que a Rafaela às vezes gosta de levar como lanche, né? Na escola dela não tem como levar fruta Porque estraga É muito quente E eles demoram a lanchar lá Daí eu vou pegar aqui pra deixar ela em casa Porque não tem mais Daqui, vocês acreditam? Foi embora Porque é juntar minha irmã Juntar amiguinho, né, gente? Daí eles querem comer porcaria Em vez em quando é bom ter Eu vou levar, escolher algumas aqui Ó, tá saindo R$3,15 Essa de tortinha Eles amam A neném é apaixonada Ela passou dedinho, sabe? No meio Ai, Jesus, eu levo, gente Deixar eles aproveitarem a vida deles A vida é tão passageira, né? Pra gente se proibir de comer as coisas na vida Tendo oportunidade Deus tá ajudando Então vamos levando, olha só Vou levar dois desse passatempo Ó, gente Esse Albani tá saindo R$2,09 Eu vou levar um trem desse inteiro, acho Ó, ele tá bem cheirosinho aqui de coco E tá sem sabonete lá em casa Eu acho que eu vou levar um desse daqui Pra homem também, ó Mudar um pouco o cheiro, né? Não sei se eu vou levar Meu Deus do céu Vocês ficam em dúvida pra comprar as coisas também? Acho que eu vou levar só esse daqui Qualquer coisa Tá bom, né, gente? Não é possível que não dure pro meio isso daqui Tá tomando mais banho por causa do calor agora? Levar esse fardinho, qualquer coisa Depois repõe, né? Vou levar um shampoozão desse daqui, ó É o último, na verdade, que tem aqui Tem esse daqui também Mas eu vou levar pra liso, ó Tá saindo R$17 E o condicionador não tem Não tem do grande Podia ter também, né? Mas não tá tendo Agora eu não sei se eu levo um dia da atração Num lugar de condicionador Eita dúvida, não? Ai, Jesus amado Pera aí, eu vou dar uma olhada aqui, gente Ó, o pacote de papel, gente Tá R$35,00 esse grandão, tá? Ele vai levar Da outra vez a gente levou esse daqui Tá R$36,00, ó Pouquinha diferença, mas eles trocamos Vou pegar a frarda da velha aqui, ó R$14,00, gente Bem grandão, ó Levar que é bom ter, né? Porque o negócio é de repente Aqui, ó Vamos de 3X, né, gente? Ó Vou levar o vermelho, né? Sempre uso, ó R$1,69 Os outros tá R$2,09 Todos eles Então vamos levar isso daqui Gente, eu não vivo sem detergente Eu não consigo lavar a louça sem esse negócio Tem gente que lava só com sabão, né? Comenta aqui pra mim Vocês lavar com sabão ou com detergente? Eu não consigo lavar com sabão Porque parece que fica engordurado As coisas, sabe? Se não tivesse, claro, eu usaria Mas como o sabão é caro Eu prefiro pegar o detergente Agora eu vou dar uma olhada aqui No desinfetante da vida, né? Ah, já olhei aqui, ó Vou levar isso daqui mesmo R$6,19 Um litro maravilhoso, perfeito Amo Tem outros sabores e cores aqui, mas Gente, eu usei esse daqui Fiquei apaixonada Eu gosto desse casa também, ó Tá 2 litros Nossa, tá mais barato, meu povo Do 6 pra 12 Mesma coisa Ih, ó Fiz as contas ali de 18 A mesma coisa Compensa comprar esse daqui Porque eu gosto do cheiro Vou pegar um Um trem desse daqui Pra mim poder limpar os negócios lá Veja, meu Deus do céu Que caro, veja Cadê os Os que não é veja Não tem Tem sim aqui, ó Esse 3X Olha só R$2,49 Faz a mesma vez, ó Meninas, eu vou pegar esse sabão em pó Tá saindo R$15,16 R$16,00 na onde? R$15,99, gente, ó Vou pegar um pra mim E vou pegar um pra minha mãe Eu não sei se é bom Mas é o mais barato, gente, ó Vou levar do mais barato Pra ver se a gente economiza nessa compra, né, meu povo Eu usei aquela vez o Urca Eu até falei que eu não tinha gostado Porque ele não fazia espuma Mas ele limpa, gente, ó É desse daqui Mas eu peguei um pacotão bem grandão Hoje não tá tendo aqui, ó Mas ele limpa bem Eu prestei atenção Ele não espuma mesmo Não faz espuma Eu tava usando muito Pra poder fazer espuma Mas ele limpa A gente presta atenção Ele deixa bem limpinha a roupa Então se você quiser pode comprar A gente falei mal do coitado Mas ele é eficiente, sim Vale a pena, viu Mas não tá tendo do grandão Então eu não vou levar Vou pegar uma água sanitária Um cloro ativo, gente, ó R$3,99 Esse negócio aqui É a mesma coisa que Desinfetante pra mim Eu passo em tudo Eu amo, gente Então eu vou levar O Adriano comprou desse negócio Pegou, né Desse negócio aqui Eu falei pra ele Que não é muito saudável Mas ele disse que é bom Um pacotão Quanto que tá saindo, não é? Dois, não Onde tá? Pacotão Daí coloca na geladeira Ele vira gelinho, ó Um geladeiro? Daí ele... É no congelador Ele pegou um pacote de corinho Não chupa de bichinho Não, é no congelador Que ele colocou Me vira sorvete Me vira sorvete Eu achei que você não sabia Mas é, mas é... Ai, gente do céu Da bola pra Adriano A gente fica louca, né Gente, acabei de olhar aqui O Tixão tá 18 e 19 Olha só, perdidinho aqui E eu vou trocar, ó Meu favorito Imagina Pode ir voltar aí, ó Seminoana Eu não conheço, gente Então eu vou levar dois aqui Vou levar um pra minha mãe E um pra mim Olha o pobre Olha o pobre Sua mãe não usa sabão de pedra Olha lá, gente Ele tá querendo dar sabão de pedra Pra minha mãe, coitada Mas é o mesmo valor Tá bom, tá bom De pedra? Imagina, tá louco De ação Aí tá vendo, né, mãe Vai lavar a roupa no trem De ação, tadinha Ela me ajuda tanto Vou pegar outro trem Desse daqui Porque a minha filha Pegou o meu Eu expliquei pra ela Que eu não podia mexer Ela pegou e jogou fora, gente Eu acho louco de caro Eu tenho dó de pagar caro Num negócio desse Mas, gente Eu comprei a casa inteira Ficou cheirando gostoso Vou cheirar aqui Pra ver esse daqui Porque eu tinha pegado Do azulzinho Muito gostoso, gente Vou pegar desse roxo Mas não é tão cheiroso Igual azulzinho Azulzinho é mais cheiroso, gente Mas não tá tendo aqui É, tem esses negócios aqui Mas tá mais caro, né Vou levar isso daqui Antigamente tinha daqueles Bem baratinhos, né, gente Agora não tá tendo mais não Acho que eu vou levar Umas pedrinhas desse daqui Pra colocar nos trem lá também Fica bem cheiroso Gostoso Meu filho arranca também, né Mas eu vou levar Vou pegar desse amaciante Porque não tá tendo do azul O azulzinho desse daqui É bem cheiroso Mas não tá tendo Eu vou levar pra não Deixar faltar Porque eu lavo roupa E gosto de colocar isso daqui Pra ficar cheirosinho depois, né Olha, meninas Peguei gelatina R$1,59 Pra as criançadas Eu queria muito Aprender a fazer esse negócio aqui Ó, sagu Vocês sabem fazer? Se souber Fala aqui pra mim Uma receita Que não vai vir Um monte de vontade de fazer Uma vez eu comprei Joguei fora, gente Porque eu não soube fazer Não deu certo Ó, tá R$9,39 Uma delícia, né Beijo gelando Gente, olha que legal Que eu achei, ó R$6,9 Polvilha azedo Eu tava ali na receita Aqui, gente Ó, parece ser fácil fazer Mas pede queijo Meia cura Cura ralado O que que é isso? Queijo ralado normal? Deve ser gostoso, né Minha mãe Eu lembro uma vez Minha mãe fez Eu acho que eu vou levar Né, qualquer coisa Eu pergunto pra ela Eu pesquiso pra ver Como que faz Gostoso Eu vou levar um fubá também, gente Ó, aqui tá R$1,89 Ó, o fubá Tá bem baratinho Eu acho que eu vou levar Dois pra fazer bolo Pra fazer os treins De comer lá Pra as criançadas Bom ter essas coisas, né A gente faz a própria merenda Economiza E enche o povo de casa, né Bom demais Olha só, Nuno Que o Adriano É que está Deu um perdido em mim Tá aqui pegando suco Ai, Jesus A criança Felicidade do homem Do lar É comprar suco, né, Adriano? Calor, né? Que ressaca Buildo, véi Ai, Jesus Não, de Guaraná Não, de Guaraná nada Não, de Guaraná não é muito ruim Eu vou levar no serviço Mas não vai levar Vai levar de outro pro serviço E deixa esse ruim pra gente Eu não gosto de suco de Guaraná Parece refrigerante sem gás Não, mas limão, Adriano? Não, não O carol é gostoso Não Ah, eu sei Ó, esse daqui é gostoso Ó, de manga Ai, que delícia Engraçado, né Que a manga é tão gostosa A fruta E o E o suco da fruta mesmo É horrível, né É muito ruim Eu gosto de suco de caju Caju com laranja Assim, misturando Esse daqui, o que que é? Laranja e mamão Vou pegar dois Eu gosto do suquinho também Bem gelado É bom Pegar o docinho Tá lombrigado aqui, gente Ó Doze Essa lá Que tá Mas eu gosto desse daqui, gente É bom demais, ó Nesse trem Mas o meu filho Eles pegam todo o chocolate bom E deixam mais ou menos pra gente Tá doze e cinquenta e nove Os criançados Eu vou levar uma só Alguém comentou no meu vídeo Falando pra mim comprar desse trem Pra me lavar meu rosto Mas, gente Olha isso Não tem coragem Muito caro Negócio pro nenê Nem minha bebê tá usando Nem vou levar nada, gente Achei muito caro Tá tudo muito caro Até a nenê Ela tá usando um sabonete de adulto Já Já passei dessa fase Glória a Deus Daqui um dia eu passo da fase da fralda também Amém, Jesus Ai, gente Deixa eu dar uma olhada aqui nos lenços Ela tá precisando A no outro mercado é baratinha Esse daqui tá caro O mais barato tá esse 10,90 Mais um pouquinho Vou ver se eu vou no outro mercado Que eu gosto daquele que vem sim Bastante Esse que vem sim É de marca Ruggs Tá saindo 20,89 Tá caro Aí, pega dois sucos lá Nunca tomamos esse de caixinho Esse daqui deve ser bom O Adriano, ele traz aqueles litros de vidro pra gente Ele acha na rua Mas eu nunca experimentei aquele Del Valle de uva Ó pessoal, acordar de madrugada Aquela refaca daqui é campeão de bom Não, a gente não bebe, gente A gente É Gente Gente sério Brincadeira, gente Eu respeito quem beba Mas eu não bebo, não Mas eu gosto de um suco O suco é muito bom Uma coquinha Pura saúde, né Gente, olha o que eu achei Aqui, bolinho 95 centavos Desses daqui, ó É tipo Ana Maria E é da Panko, parece Não, não é da Panko, não É o genérico da Panko Vou levar alguns pras crianças aqui Tem de chocolate Tem de chocolate aqui, ó Só fazer uma graça pra eles, né Eles gostam desses trens Vou levar Quatro Quatro Maisinho de chocolate aqui Vou levar mais Quatro desses daqui, ó Pra entreter minhas cria Pô, meu Deus Você vai pegar com uma mão Só a massa do bolo Chega farófala Mas aqui, ó Passe o bolinho Vou pegar todinho Pras crianças, gente Ó, um e nove É Faz tempo já que eles não tomam Desde a última compra Nunca mais eu comprei Vou levar alguns pra eles aqui Eles amam O mercado não está tendo leite integral, gente Só desnatado Semi-desnatado A gente vai passar lá no outro mercado Pra pegar Que não dá pra deixar as crianças sem leite, ó Esse desnatado Até 3,55 Qual que é a diferença Do desnatado pro normal? Não sei Mas olha só Não tem integral Vai ter que ir lá no outro mercado Buscar leite Aí, gracinho O chinelinho que tem aqui, gente Do céu Ai, porque é apaixonado Bichinho assim Pra adulto Pena que o meu pé É o tamanho do mundo, né Pra mim já não dá esses negócios Olha do gatinho Ai, meu Deus Que coisa linda Senhor Mas aqui tá bem grandão Mas ainda O meu pé Não dá Olha isso Que lindo, gente Duas cores assim Abaguetes 34,90 Lindo Perfeito Pra mim é só Preto Ou desses azul Aqui mesmo Porque o pezão da pessoa É De mutante, né Então não dá pra ser bonitinho Esse daqui ainda tá bonitinho 19,90 Não resisti Tive que experimentar Mas ó Acho o Lapa passando aqui Não dá não E é 37,38 Não vai dar mesmo, né Gabriel Não tem meu número Que bullying Mas esse aqui é meu número também, gente Olha lá Não deu certo não Ih, ó Parar de ficar sonhando 39,40 Olha só, gente Não deu certo Eu vou ter que fazer canoa com o meu pé Ai, Jesus A gente tá em outro mercado, povo A Adriana pegou mais dois refrigerantes aqui Pegamos mistura Pegamos pra minha mãe também, ó Um lenço Da None do Miguel, olha só Mais da None, foi isso E o leite O leite que no outro mercado não tinha A Adriana pegamos, ó Mais uma comprinha aqui A Adriana pegou mais dois Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.